Salve, salve molecada do YouTube, pra Triota Game na área, trazendo pra vocês aí o finalzinho do DLC do Horizon Zero Dawn, do Frozen lá. Cara, que deu o maior trabalho fazer esse DLC, eu que sou um pouco exigente com esse jogo, então assim, demorei uma vida no DLC, porque quis explorar bastante coisa e ainda ficou algumas coisinhas a serem feitas. Essa missãozinha que eu comecei a fazer, esse é só o final da missão, porque a missão ficou assim, absurda de grande, ela tem, se eu não me engano, aí umas três etapas, mais ou menos, essa é a etapa final. E etapas que você enfrenta um boss, assim, violento, os bichos partem pra dentro da ser. Eu tomei como um rumo ali de estratégia usar aquela armadura lendária, né, do jogo, que você desbloqueia ela com as baterias, então ela não tinha proteção, assim, exclusiva sobre um determinado tipo de confronto, né, tipo fogo ou gelo. Então ela é uma armadura boa pra caramba, mas ao mesmo tempo, assim, é uma armadura que... que fica vulnerável a tudo, né. Ó, começou aí, deixa rolar as vozes ali, os diálogos. Inúmeras novas unidades de elite já estão à solta. Para conter essa ameaça, quase toda a instalação deve ser destruída. Recaptura iminente. Vá, núcleo. Tentarei erguer-se com ponto 1. Hum, vou, mas está em ponto 1. É tudo o que vamos conseguir daqui. Destruir essa fortaleza. Isso é possível. E o que acontecerá com a vossa destruir-nos? Eu não sei. Mas acho que aquele é o núcleo. As respostas estão ali embaixo. O objetivo aí é... Desinfetar a inteligência artificial que está ali, que está sendo controlada. Uma outra inteligência artificial que meio que pirou. O objetivo aí é... Eu pediria que... Deixasse a Lore e eu fazermos o que deve ser feito. E salvar-se. Mas eu já sei a resposta. Então leve nossa batalha. Então, eles vão junto para a batalha, mas eles não servem de nada, né? Então, só completando minhas ideias ali. Como eu fui com essa armadura, eu tomei dano pra caramba de determinados bichos ali. Principalmente dano corporal, então fica a dica aí. Quando for pra batalha ali, tenta ver uma armadura aí lendária que protege bastante contra dano corporal e fogo, né? Se eu não me engano, nesse finalzinho aí de fase aí, eu morri umas duas ou três vezes pra esse boss que vai aparecer aí. Porque o bicho é feroz pra caramba. Mas mesmo assim, valeu a pena pra caramba. Eu acho que acrescentou por 45 reais, eu acrescentei aí mais umas três ou cinco horas de jogo por baixo, tá? Eu não lembro agora quantas horas foram, mas por baixo deve ter sido umas cinco horas de jogo, explorando tudo que o jogo oferece, né? Então assim, olha, quem tá em dúvida com relação ao DLC pode pegar numa boa, que vai gostar pra caramba. Eu gostei pra caramba. Só foi um pouquinho difícil me adaptar às novas armas ali, que são as lanças que vão aparecer. Mas, no mais, a coisa é legal. Vou deixar o vídeo rolar aí, que começa agora o confronto contra o boss final. Quem gostar, dá aquele joinha pra gente aí, divulga o canal. Valeu, falou, fui, tchau! Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.